Hello cheirosos! E vambora pra mais um vídeo aqui no canal, pedido por vocês, né? Você que já conferiu lá o meu vídeo dos 7 estilos universais, né? 7 perfumes para 7 estilos, eu fiz um vídeo só com perfumes nacionais e aí lá vocês pediram bastante, ai, faz essa versão com os importados, faz essa versão com os importados não foi fácil, tá gente? Assim como também os nacionais não foi eu teria várias opções aqui pra colocar nesses estilos, tá? Mas cheguei à conclusão aqui, peguei um pra cada, tá gente? Então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo se inscreve no canal pra não perder nada do que eu posto por aqui e vai me acompanhar no Instagram, arroba Thais Pimentel, oficial por lá falamos sempre sobre perfumaria Aqui no comentário fixado está o link do meu curso online de perfumaria você que quer aprender sobre o tema, você que gosta de perfumes você que quer trabalhar na área, né? Ou você que quer apenas aprender mais sobre o tema, né? Perfumes, eu divido lá com vocês tudo que eu aprendi, né? Nos últimos oito anos trabalhando exclusivamente com perfumes, tá gente? Inclusive a história da perfumaria, famílias olfativas como armazenar, como fazer o perfume durar mais sobre vencimento de fragrâncias, né? Como escolher fragrâncias Então vão lá conhecer o curso, clica lá no link chama o atendente que tem lá no chat e pede descontinho também sempre que as pessoas que vêm aqui do canal, né? Dizem que são aqui do canal, que estão inscritos no canal ganham descontinho também, tá gente? Então bora lá falar sobre esses sete estilos esse vídeo foi sugerido por... é uma pessoa que me sugeriu lá no Instagram, né? Às vezes vira e mexe, eu posto lá perguntinhas pergunto pra vocês, né? Ah, me dá ideias de vídeos e tal então sempre vocês estão me abastecendo com novas ideias e eis que essa ideia veio de lá, né? Do meu Insta e aí eu adorei também gravar o tipo de vídeo e vocês também curtiram e me pediram os importados Então bora lá O primeiro estilo é o estilo clássico, tá gente? Que tem aquele estilo mais atemporal uma pessoa mais discreta que não é aquele tipo de pessoa que gosta de chamar muita atenção, não Normalmente são pessoas assim que costumam gostar de se vestir de uma maneira mais equilibrada ao mesmo tempo o perfume acompanha esse estilo, né? E aí o perfume que eu escolhi para as clássicas é o meu querido Mont Blanc na versão Signature Gente, eu amo esse perfume aqui Esse perfume, inclusive, ele veio lá da Dye Imports, tá gente? Que eu super recomendo pra vocês É uma loja de perfumes importados que só trabalha com originais, tá gente? Lá eles têm decantes também Eles também vendem miniaturas Tem sempre muita coisa diferente lá Marcas diferentes também Também trabalham por encomenda, tá gente? E eles que me encaminharam essa delícia aqui Tem versão dele Tem versão também do irmãozinho dele, né? Que é o Absolu Mas esse continua sendo o meu preferido É um perfume de flores brancas com fundinho mais talcadinho com uma certa cremosidade Ele é um perfume, de certa maneira, leve Ele tem uma duração muito boa na minha pele Mas ele não é um perfume que vai arrebatar, sabe? Que vai chegar chegando Ele é muito equilibrado E eu acho que ele super combina com mulheres clássicas, sabe gente? Eu acho que quem é clássica vai amar usar esse perfume aqui no dia a dia Fora que ele é um fortíssimo candidato a virar assinatura olfativa, sabe? Quem gosta desse estilo de perfume aqui de florais brancos, assim, com essa anuncezinha mais cremosinha Com certeza vai curtir esse perfume aqui Também pra usar no dia a dia E vai acabar se viciando em usar ele Porque dá vontade de usar ele todo dia quando você começa a usar, sabe? Então fica a dica aí pra vocês, ó Um querido, o meu Mont Blanc Signature Eau de Parfum Agora vamos para o estilo elegante Elegante é aquela mulher que gosta de se vestir com requinte Com sofisticação Ela pode ser clássica também, tá gente? Como o estilo anterior Porém, ela gosta de algo mais requintado, sabe? Essa mulher já gosta de chamar um pouco mais de atenção Mas pro sentido da elegância O meu querido elegante, né? Da vida Continua sendo, né? O Coco Mademoiselle, gente Também pra quem quiser Coco Mademoiselle Também na Dye Imports tem Também eles trazem, tá gente? Super confiável E eis, né? Que Coco Mademoiselle Ele é o meu perfume da vida Esse perfume aqui Porque além de eu achar que ele é elegante Ele consegue atingir a sedução Ele consegue atingir o conforto Você consegue se sentir equilibrada No dia a dia também com ele, sabe? Ele tem o fundinho amadeiradinho Mas na medida Ao mesmo tempo O certo dulçorzinho que ele tem aqui também É muito na medida Então ele é um perfume que eu amo, sabe? Ele me atende em tudo Fora que ele tem um andamento incrível, tá? Quem gosta de Coco Mademoiselle A Primacial tem inspirado Inspirado inclusive Que me lembra até mais a versão Eau de Toilette Do que essa versão aqui, Eau de Parfum A diferença é que ele é um pouco mais aberto Um pouco mais fresco E aí eu acho que atende aí Muitas pessoas que gostam de Coco Mademoiselle Pro dia a dia, tá, gente? Então fica essa dica aí pra vocês Mas eis que eu acho que Coco Mademoiselle Principalmente esse daqui da versão Eau de Parfum É pra uma mulher elegante, sabe? É pra uma mulher que tem esse estilo elegante Que gosta, né? De estar ali elegante no seu dia a dia Que usa esse estilo É realmente, assim, bastante mais Até do que outros estilos, tá? Então Coco Mademoiselle Foi o meu escolhido Agora vamos para a romântica, gente A romântica é aquela, né? Aquela mulher um pouco mais, assim, digamos Delicada, né? Aquela mulher que gosta de passar Realmente aquele ar mais romântico Mais mulher mesmo Bem feminina, né? Normalmente gosta de coisas mais delicadas Gosta de se vestir também De maneira mais delicada Normalmente as românticas Costumam ser um pouco mais discretas também Mas se tem um perfume Que me lembra romance, gente Assim, né? Importado É o Forever Endeavor da Dior Gente, eu amo esse perfume aqui Ele é um perfume que eu também Já sequei frascos dele Algumas pessoas, ah, reclamam Ah, mas o cheirinho dele, não sei o que Não fixa tanto na minha pele Ele fixa super bem E eu acho que pro tipo de nota, né? Que tem aqui Ele é um perfume mais volátil mesmo Ele fixa bem, sabe? E ele me lembra realmente Uma mulher romântica Cheira de princesinha, sabe? Eu acho que ele é um perfume Que agrada tanto as moças mais jovens Quanto as mulheres mais maduras É incrível como ele consegue passar Por todas as idades, assim, sabe, gente? Ele combina com todo estilo de mulher, assim Que curtir o cheirinho dele, né? Mas ele me lembra realmente Uma mulher romântica Uma mulher mais delicada Aquela mulher que gosta Desse cheirinho, assim, mais de abraço mesmo De aconchego que ele tem Aqui vocês vão encontrar flores, né? Basicamente flores Um pouquinho de verde, assim, ao fundo Mas o básico aqui também dele Acho que é a rosa Que vem aí com esse verdinho Pra segurar Então ele é um floral na medida Que eu amo, tá, gente? Então o Forever and Never da Dior Vai para as românticas Agora vamos falar das mulheres sexy Inclusive vou dar uma roubadinha Aqui nele, tá, gente? Nas sexys Porque tem dois perfumes Que eu acho que são a cara Das mulheres sexys Vou começar com um deles Que é o querido Classic de Jean Paul Boutier, gente? Esse perfume não tem como não ser sexy com ele Ele chama muita atenção Ele é um floral arrebatador O fundo dele é marcante É adocicado Ele é um perfume que ele deixa rastro, sabe? Ele tem um certo quente aqui também O floral dele é um floral potente Mas não é enjoativo Eu confesso pra vocês Que quando eu usei a primeira vez Eu não morri de amores por ele Eu fui morrer de amores por ele Conforme eu fui usando Fui dando chances pra ele E hoje, gente Quando tá assim Meio friozinho, sabe? Outonal, assim, por aqui Eu me jogo nele até durante o dia Porque ele é muito agradável E ele é muito viciante Normalmente os homens elogiam Muito esse perfume aqui Ele costuma ser muito elogiado pelos homens E ele realmente gruda, sabe? Na pele É o tipo de perfume Que quando você sentir o cheiro dele A primeira vez E você de repente sentir em outra pessoa Você vai lembrar, sabe? Daquela primeira pessoa Que te trouxe esse cheiro aqui Porque ele é um perfume De muita personalidade Marcante Mas muito, muito sedutor A Primacial também tem um inspirado Nesse daqui, tá? Gente, consultem lá no site Eu vou deixar marcado o nome aqui Pra vocês dele, tá? Inclusive, quando vocês me pediram Pra fazer esse vídeo Alguns também falaram Ah, aproveita e dá dicas De perfumes inspirados, né? Dos importados que você mostrar Então fica a dica, tá? E o outro perfume, gente Eu nem peguei o prasco dele Pra mostrar Mas ele tá aqui em cima É a linha Good Girl, né, gente? Eu tô com o blush aqui Que é o meu queridinho Que é o que eu mais tenho usado Mas eu acho que todos os Good Girl Eles têm, sim, a personalidade De uma mulher sexy Não tem jeito Mesmo que você passar ele Às oito horas da manhã Pra ir, de repente, Pra um ambiente de trabalho Quando alguém sentir o cheirinho dele Vai lembrar de uma pessoa sedutora, sabe? Não tem como E isso vem por conta Do fundo dele, né? Todos eles têm baunilha Todos eles são pegados Nas flores brancas No caso desse daqui Que é o blush Ele é um pouco mais rosado, né? Digamos assim Ele é um perfume Muito agradável também Esse daqui pro dia a dia Mas ele também tem O seu fundinho adocicado Abaunilhado Meio quente Que com certeza Tem a ver com sedução, tá, gente? Então fica a dica aí pra vocês Good Girl Eu acho que qualquer versão de Good Girl Eu considero como Assim, pra realmente Mulheres sexy Sedutoras, tá? Agora vamos para o estilo criativo, né? Normalmente aquela pessoa Que tem estilo próprio Que gosta de inovar Que gosta de se vestir também De maneira diferente Que gosta de chamar atenção Por ser de uma maneira diferente Um pouco mais particular Não vai ser aquele perfume Que você vai sentir Em toda esquina, sabe? A pessoa precisa ter Uma certa personalidade Pra gostar desse perfume E aí o meu escolhido, né? Foi o querido Libre, gente O Libre Esse daqui é da versão de Toalette, tá? Mas eu acho que qualquer Libre Se encaixa também Nesse estilo aí De mulher criativa Que tem estilo próprio O álcool que sai o Libre, né? É aquela coisa Da, ai, lavanda com baunilha E a perfumaria tem muito isso, né? De a lavanda ser muito usada Nos perfumes masculinos Então aconteceu De algumas pessoas falarem Nossa, eu achei esse perfume masculino Mas, gente, pra mim Desde a primeira borrifada dele Eu nunca achei que ele fosse masculino Pelo contrário Eu sempre achei que ele fosse feminino E marcante E poderoso, sabe? Então eu considero Que esse perfume aqui Ele vai muito na vibe De uma pessoa criativa mesmo De uma pessoa Que tem estilo Que tem personalidade Que sabe o que quer Que quer algo diferente Que quer sair um pouco do mesmo, né? Ele é o tipo de perfume Que tem Além dele ter as flores brancas Aqui de ser muito marcante também Essa lavanda contrasta Com tudo isso, sabe? Então faz ele ficar Um perfume diferente Eu particularmente amo, né? A linha Libre Esse daqui é o meu queridinho Que é a versão Eau de Toilet Na versão Eau de Parfum Vocês encontram Um Libre incrível Tanto na Primacial Quanto na Eden Que são inspirados De super qualidade O da Eden Eu acho que ele está Até um pouco mais adocicadinho Do que a versão Da Primacial Mas os dois Eles têm excelente Andamento na pele Quando fazem inspirados Em perfumes que já são marcantes Eles vêm marcantes também Isso aí você não precisa temer Porque eles vêm realmente marcantes Mas acho que então Para esse estilo Gente Da pessoa criativa Eu escolhi o Libre Meu queridinho Libre Agora vamos para O estilo dramático E o dramático Ele pode até se confundir Com o criativo um pouco Mas nesse caso É uma pessoa mais ousada mesmo Sabe É uma pessoa Que ela não quer Só algo diferente Divertido Ela é uma pessoa Que ela quer Chamar atenção Sabe Ela quer trazer ali A atenção para ela Ela é moderna Ela é ousada Ela gosta de experimentar Sabe E tem um perfume Que apesar de ser Um perfume clássico A temporal Já lançado há bastante tempo Eu acho que ele se encaixa Muito nessa personalidade Aqui Porque também precisa ter Personalidade para usar ele Tá gente Estou falando do queridinho Alien Ou Alien Para alguns De Thierry Mugler Que tem esse frasco Maravilhoso aqui E gente Esse perfume Ele tem muito jasmin É uma flor branca Muito chamativa O fundo dele É um fundo mais amadeirado É um perfume Que tem pouca E pouquíssimas notas É basicamente A flor branca do jasmin Com fundo amadeirado Porém Ele tem um poder Assim Até eu diria para vocês Que parece que esse perfume Até hipnotiza um pouco Ele chama muita atenção Pela floralidade dele Até Quando você usar a primeira vez Você pode até se assustar um pouquinho Falar Acho que eu não vou curtir esse perfume Mas depois que ele seca na pele Ele vai te conquistando Sabe Ele vai te conquistando aos pouquinhos Isso é se você não amar ele Na primeira borrifada Então ele tem tudo a ver Com uma mulher Que seja mais dramática Mais forte Sabe De personalidade Que sabe o que quer Que gosta de ousadia Ele é um perfumão Um perfumão Esse perfume fez muito sucesso Desde que lançou Como eu disse Um clássico até hoje Para quem gosta De perfume marcante Potente Para chamar atenção Também não é um perfume Batidão Assim que você vai encontrar Por aí em toda esquina Não Eu gosto de usar ele Mais na época Um pouco mais fria Do que no calor Porque ele é marcantão Mas gente Quem gosta Quem aguenta Esse perfume Realmente acaba usando ele O ano inteiro Porque ele é viciante Esse perfume aqui Ele é viciante Eu amo Então fica a dica Primacial também Tem inspirado em Alien Galera Que eu super recomendo Da Primacial É bem marcante também Assim como esse daí Eu até confundo O cheirinho dos dois E agora Vamos para o estilo Mais esportivo Né Aquela mulher Que anda mais de jeans Camiseta Que gosta de ficar Mais à vontade No seu dia a dia Ou para quem aí Também gosta De frequentar uma academia Tem aquele estilo Assim mais realmente Esportivo No dia a dia mesmo Que gosta também Da prática de esportes Ou simplesmente Você aí Que é mais despojada mesmo Que tem tanto A prática de esportes Ou que gosta De andar nesse estilo Mais esportivo Mais tranquilo Realmente assim No seu dia a dia Escolhi aqui para você O CK One Que também é um clássico Da perfumaria Eu amo esse perfume Gente E todas as vezes Que eu uso ele Para ir na academia Ele é muito confortável Sabe Ele tem um fundinho De sabonete Que me agrada Ele é um aquático Na medida O cítrico que tem aqui Também é na medida Ele combina tanto com homens Quanto com mulheres Né E eu acho que a pessoa Que tem um estilo esportivo Vai gostar de usar esse perfume Aqui em qualquer momento do dia Seja de manhã Seja de tarde Seja de noite E ele também É um perfume Dia inteiro Tá gente Talvez no inverno Você até vai querer Um pouco mais marcantinho Do que ele Mas se você não tiver Não tem problema Ele vai te agradar No inverno também O frescor dele também Na época do calor É maravilhoso Porque ele fica assim Aquele fresco Que ao mesmo tempo Marca Sabe Ele deixa seu rastro ali Ele faz um bom trabalho Sabe gente Talvez esse aqui É um clássico Que eu amo CK One E eu acho que ele tem tudo A ver com o estilo esportivo Ok galera Então é isso gente Aqui tá a minha bandejinha Dos sete estilos Espero muito que vocês Tenham curtido aí Este vídeo Deixem comentários aqui Pra mim Comentem aí algum perfume Que você incluiria Em algum estilo Que eu vou adorar saber Quem curtiu esse vídeo Deixa aquele like pra mim Um super beijo pra vocês E até os próximos Tchau tchau